O Samaris leva a melhor o Grego, vai caminhando para o lado direito, pressionado para o Chebo, levanta a bola lá para frente, corta a equipa do Boa Vista por Vinícius, a bola vem para Jonas, Jonas hoje sem marcar ainda, a bola vem para Renato Sanchas, vai meter a bola já para o lado esquerdo, a bola para Eliseu, carrega o Benfica, vai mandando subir o treinador, a vitória levanta Eliseu, a bola bombeada para a área, para a cárcelar a Gonzalez, para a Xanas, atirou a bola! Boa! Boa! Onde bem fica todo o estádio, todo o estádio a festejar este gol de Jonas. A ponta do lança, apareceu o célebre atrás, atrás da defensiva do Boa Vista e tirou de primeira. Para o fundo da baliza, o topo norte, quase bem abaixo, os andeptos do Boa Vista ameaçam objetos para a baliza de Anderson. Está instalada a confusão, mas Cláudia, toda a equipa do Benfica foi voar em torno de Jonas. O detonador marcou em tempo de compensação. Já ganhou o título de homem do jogo, 31 golos de Jonas. Aí está o 31º a dar vantagem nos instantes finais, a explosão de alegria nas bancadas do Bessa. Caíram fumos e artefactos pirotécnicos para a área do Boa Vista festejando este golo. Todo o banco do Benfica se dirigiu à bandeirola de canto, abraçando o Jonas. Ele que vai à seleção do Brasil, abraçando por este golo que dá vantagem.